Mas não vai ficar, vai ter que sentar Se ela tá pedindo, nós vai ter que dar um Eu sinto da Gucci, a novinha curte, oi vem que a gente tá no traje novo Jogou shot pra cima, ameaçou e pimba, a novinha tá rebolando gostoso Quer colar com bonde, quer sentar na onde, avisa que ela vai descer de novo Jogou shot pra cima, ameaçou e pimba, a novinha tá rebolando gostoso Mas não vai ficar, vai ter que sentar Se ela tá pedindo, nós vai ter que dar um Tá, 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 dois, tá, tá, três, tá, 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 tá Mas não vai ficar, vai ter que sentar Se ela tá pedindo, nós vai ter que dar um Tá, 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 dois, tá, tá, três, tá, 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 tá Quero colar com bonde, quer sentar na onde, avisa que ela vai descer de novo Jogou shot pra cima, ameaçou e pimba, a novinha tá rebolando gostoso Meu cinto da Gucci, ela também curte, oi chega que nóis tá nos traje novo Jogou shot pra cima, ameaçou e pimba, a novinha tá rebolando gostoso Mas não vai ficar, vai ter que sentar Se ela tá pedindo, nós vai ter que dar um Tá, 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 dois, tá, tá, três, tá, 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 tá Mas não vai ficar, vai ter que sentar Se ela tá pedindo, nós vai ter que dar Um tatatá, dois tatatá, três tatatá, tatatá